Vamos gravar um vídeo de nossa aventura, nossa primeira aventura, não estamos sem nada galera E eu vou ensinar duas coisas pra vocês no final e esse vídeo vai ter que ter parte 2 né galera De nossa aventura Olha, você tá vendo a skin de Henrique? É isso que eu vou ensinar, como desbugar pra você poder ver E também vou ensinar vocês a colocar o íter Sai da minha frente aqui por favor Vou ensinar vocês como invocar o íter Tá bom galera, é no final do vídeo Porque agora nós vamos... Bom, nós vamos começar nossa aventura, estamos sem nada né galera Sem nada Vou pausar aqui, tá bom galera, vou fazer uma espada e uma bancada só E vou colocar a primeira pessoa, porque eu não gosto de jogar assim né galera Olha galera, já tô aqui com uma espada de madeira e uma picareta de pedra É pedra, eu achei que era madeira Olha, tem dois zumbis ali galera Uma galinha Olha, eu já criei uma bancada e Henrique já criei uma fornalha Pra gente poder assar comida Galera, eu não gosto dessas coisas de dormir ao lar livre Tem zumbis aí ó Henrique já tá ali na ravina Tem tudo pra pegar perigo Ai não Cai, morri Ah não E fudir Ai não, que perigo Ai não, tem uma aranha aqui Uma aranha, uma aranha E eu tô sem nada Ai, quando você tá lutando com a aranha Que incrível Eu tô aqui fazendo a exploração humana Meu Deus do céu Se essa aranha morrer eu posso pegar a linha dela Olha, ela dobrou duas linhas Só falta uma pra fazer a sua... Como é? O seu arco Ai, eu quase caiu Ai, 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 ai Ai, enquanto você tá aí Eu tô aqui batalhando pra poder não morrer, né? Ah, você acha que aqui é fácil, né? Tem uns blocos aqui que você pode... Se você cava... Ah não, velho, não, não Ei, ó, ó Eu vou te mostrar o perigo aqui Velho Olha o perigo Se eu cavar pra baixo e tiver um bloco a menos Eu caio na lava Ah não, velho Parece aquela encarantada posta É um ender É um ender Peguei ferro, achei o ferro Peguei a areia, achei Olha, eu tô do lado do ferro Vai dar pra pegar o ferro Você tá do lado do ferro? Sim, do lado do ferro Eu vou matar esse porco Olha, você tá meio dano Ah não, zumbi Não, velho Eu tô desarmado Sai daqui, desgraçado Ih, ah, não E já tomei dano Ah não, o Edirio Tá aqui embaixo Uma aranha, velho O Edirio tá aqui embaixo Olha pro olho dele Ele me mata, né? Olha pro olho dele e me mata, né? Aham E eu já tô aqui Com um zumbi e uma aranha Que tem que me atacar E eu sem nada Sem espada, sem nada Né, galerinha? Você tá vendo que eu tô aqui Sem nada, né? Ah Ainda assim Tô batalhando Com todos os zumbis Assim, muito ferro Dá pra fazer armadura Bora fazer armadura Fazer armadura Espera aí Tô matecido Tem muito ferro aqui Por favor, não cai na lava Não, não cai na lava Ferro Verdade, ferro Não cai na lava O ferro tá quase caindo na lava Ah não Ah não, mano Esse é o... Qual é o nome dele? É qual? Que é o teleporte? É o teleporte Ele é o... Ah, ainda bem que eu gravei esse buraco Olha Eu gravei esse buraco Pra você ficar escondido aqui dentro Ai, eu não tenho carvão Não consigo fazer tocha Pronto Peraí, você tá dentro da caverna? Tô dentro da ravina Tô pegando ferro Hum, eu preciso de madeira Pra poder fazer o seu arco Eu já tenho quatro linhas Achei mais ferro Vou tentar ir pro outro arco Preciso pegar mais ferro Vou pegar mais ferro Mas se eu tivesse um pouquinho de areia só Dá pra dar o que eu quero fazer Eu tô até agora fazendo aqui Uma exploração aqui Mó pop Tinha que eu gaste a linha De fazer o seu arco Pra poder fazer lã branca? Não Porque é melhor o barco, né? O arco, né? Ó Você não zuei pra espinha É quando eu tiver com 10, 12 anos 14 Desculpa, peraí essa zoada, tá bom, galera? Eu queria ter um cantinho Pra gente poder gravar vídeo, né? Um silêncio e tudo, né, Henrique? Au! Levei dano Perdi um coração Perdi um coração Tô fazendo uma aventura A galinha tá ali tentando pular E o esqueleto Porque o zumbi tá ali Não, velho, tem um Um zumbi aquático ali Com Peraí Aquilo ali é É ferro Na mão dele Ah, pera, pera, pera Como é que eu vou voltar? Não, não, esqueci de uma coisa difícil Ele tá com a concha Meu Deus Ele tá segurando a concha Eu vou... Ah, não, não era ouro, não Era ouro Tá nadando pra cá Ele é ouro, não, né? Reaper Ah, não, não, rapaz É sacanagem Ah, não Enderman Reaper E eu tô numa ravina de lava Legal Queria estar nessa aventura Nessa aventura Olha, velho Só falta três gravetos Mano, você acha que é fácil essa aventura? Olha Eu tenho que fazer ponte Peraí, mas eu tenho que correr aqui, velho Porque senão vamos matar zumbi, esqueleto, aranha Você agora Né, galerinha? Ah, né, galerinha? Ei, se eu pudesse gravar, vocês iam ver a minha aventura aqui Eu tô até agora pegando ferro Você quer que eu vá pra aí, pra olhar? Eu tô com medo de cair, mano Se eu cair nessa lava Um dia você vai gravar um vídeo no meu lugar Vai Certo? Certo Ah, eu tô com medo Carvão! Aleluia Ah, não, velho Ele tá treininho, zumbi Ei, você... Eu tô desarmado Sai daqui, sai daqui Isso é coisa Eu tô precisando de luz Olha, olha o que apareceu na minha frente Ah, não, zumbi, zumbi, zumbi Ah, não, foi um creeper Pessoal, eu tava sem luz E no escuro total Não dava pra enxergar nada Tem um creeper aqui também Ele explodiu aqui Mano, eu achei o carro Eu morri Tudo Tudo caiu na lava Vamos, revirei Era boa aquela musiquinha Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou dirigir meu carro Peraí, você perdeu seus itens, sei? Perdi tudo Dirigindo meu carro Perdi o ferro, perdi tudo Tudo caiu na lava Por causa do quê? No creeper Eu tava procurando ferro Tava procurando ferro Quando achei ferro, eu tava sem luz Ei, sei que... Ai, não Então eu ia matar a casa Aranha Não, sai daqui Sai Sai Nojenta Pua nojenta Sacada Não vou te perdoar Se você me matasse Eu não levo pra conseguir Fazer o arco de errei Que eu nunca ia te perdoar Morrendo É um inquileto É um inquileto E é, Luiz? Um inquileto Ah, não Zumbi Zumbi Não Zumbi Não Sai daqui Desgraçado O miserável É um gênio Cadê o caravão que eu tô pra comer? Não Esqueleto Zumbizinho Sai 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 Não quero cair Não quero cair Não quero cair Achei novo Não, é dois É o que esse novo minério? É cobre Eu batalhei com o carvão Ei, você sabe o que é cobre? Sei E esse novo minério, ele faz o que esse cobre? Que merda é essa que ele faz? Ele se cobre Carvão, carvão Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Fica a mãe Não, me escondi aqui, né? Esqueleto, tá me atacando E eu tô quase morrendo Eu tô desarmado Tem um esqueleto com meus itens Eu tô desarmado E tão me matando Eu tô com uma vida em meia Ai, eu tô Tô muito ferrado, hein Achei meu item Achei meu item Ele tá ferrado Ele tá ferrado Luiz, não mande Achei meu item Mas eu preciso pegar minha picareta Olha, olha Puxa aqui Achei meu item Ei, Luiz Se eu cair, se eu não Pessoal, olha a minha situação Eu tô quebrando pedra com a mão Eu tô tudo ali em cima E olha a minha Tô com uma vida em meia E faltando comida E se eu comer coração? Olho de aranha? E se eu comer olho de aranha? Olha essa foda Olha essa foda Pela parede Ah, não, velho Tô com fome, eu vou morrer Eu vou morrer E se eu comer o olho de aranha Eu morro por causa que tem veneno Tô brincando com a aranha aqui Que ela escala Tem dois zumbis aqui me esperando Cai, aranha Cai, aranha Cai, aranha Morreu, aranha Toma, entra cá Toma Não, dois zumbis Dois zumbis Dois zumbis Ficou muito forte Sai aqui, sai Sai, sai Sai Eu tô dirigindo no meu carro Dirigindo no meu carro Tchá, tchá O pessoal vai salvar Bate no zumbi Tchá Não, velho Esqueleto não E ele tá usando O meu nome mesmo? Qual? Armadura de malho? Não, ele tá Esqueleto E ele tá usando O negócio Arma Arma encantada É arco encantado É arco encantado Ah, eu tô quebrando pedra com a mão Os meus itens estão aqui em cima Se eu quebrar essa pedra Eu vou conseguir meus itens Ah, não Eu vou morrer com o sol Pera aí Por que o esqueleto? Peguei meus itens! Aleluia Mas tem um esqueleto Não Não esqueleto Não esqueleto Esqueleto Botei Tô esperando Tô esperando Botei Botei o esqueleto Nossa, mas eu não peguei meus itens Tudo E eu tô aqui Ei, não se preocupe Que eu peguei meus itens Meu arco! Meu arco! Pera aí, você pegou um arco? Eu peguei um arco do esqueleto E eu peguei uma flecha Já é alguma coisa, né? Ah E eu aqui fazendo briga Pra criar um arco pra você Deixa eu ver aqui Valeu, gente Mas esse arco tá Você é um amigo tão legal Olha o tamanho Olha o que o arco tem Eu quero um arco novo Olha as minhas coisas, né? Não posso jogar fora Pera aí Será que eu posso fazer... Ah, não, velho Deixei a ovelha escapar Dava pra fazer uma cama Eu tô aqui na aventura, mano Essa aventura tá sendo muito top Né? Agora que tá de dia Por que que eu cheguei perto de você? Pode pra você ver eu fazendo a minha internação Ah, não Esqueleto não Esqueleto não Esqueleto não Esqueleto, esqueleto, esqueleto Ah, não Cadê você, esqueleto? Vem pra cá Aparece Se você for um homem de verdade Você vai batalhar com o tri-esqueleto Com quem? Caí Uma espada Ah, tem um esqueleto aqui, ó Vai batalhar Vale, se eu tivesse pelo menos uma espada Pera aí Eu vou testar, vou testar Não Eu fiz espada Luiz, você não tem um jogo, não? Ah Bola na lava Não, porque quando o Luiz foi tentar baixar Meu pai desinstala Todos os jogos que o Luiz tem Meu pai desinstala Achei carvão, fiz tocha Vale, se eu tivesse... Se eu tivesse... Ah, não Um zumbi Vou pegar ele por costas e vou matar Vale, se eu tivesse pelo menos... Uma espada Eu ia ter uma espada De pedra Mas é... Vem pra vida que eu faço uma espada de ferro pra você Eu tenho ferro Um de ferro, cara Um de ferro Legal, mas não tem um ficareto pra cavar pra lá embaixo Pra eu morrer É só você descer Devagarinho Eu fiz ponte Eu caí Mas eu fiz ponte É só eu vi Eu vou matar esse zumbi aqui Venha pra cá, cara Eu fiz ponte Eu fiz ponte Olha, olha as ponte Olha aqui Dá pra descer Você que não quer Ei, esse mineiro Ei, esse mineiro do cobre Ele é... José, esse mineiro do cobre Ele é valioso? Não Peraí, você nunca soube do cobre? É que nenhum... É que nenhum senhor Isso cai Aqui, ó Eu vou quebrar uma árvore aqui Aqui, ó Eu vou quebrar esse mineiro Eu não sei se ele é... Dirigindo meu carro Tchá, tchá Dirigindo meu carro Tchá, tchá Dirigindo meu... Eu vou atrás Dirigindo o meu carro Olha, olha aqui o mineiro Não, não, velho Deu todo trabalho pra... É o que esse mineiro faz É o que esse mineiro faz É o que esse mineiro faz Nada Cobre... Henrique, é melhor você jogar areia e ficar pulando Areia pulando, areia pulando Não! Fica que tu vai pagar a vida Mas é pra pegar um ferro Duas ferro Ai... Droga, 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 droga Tem que tomar com o ferro Peguei o cobre Oi... Tá, né? Pode jogar enquanto nisso Tô parando Pode jogar enquanto nisso Não, porque eu tô com uma coisa É... Não pode não Não pode Não pode Galera, desculpa por isso, tá bom? Eu vou tomar banho Eu vou tomar banho Eu vou tomar banho Você vai me morrer pra cima Eu vou jogar minha mãe Mãe Eu vou ficar com a minha mãe Agora foi engraçado Agora foi engraçado Vai... Veja aí Eu vou não morrer Não quebra Não faça nada Só veja pra eu não morrer Então, pessoal Aqui, ó Eu vou aí fazer um negócio E volto já E aí, galera O vídeo vai ficando por aqui E agora eu vou ensinar Duas coisas pra vocês, né, galera? Henrique já tá aqui Todo paradão, né? Olha A primeira coisa É como você invocar o íter Você vai precisar Areia de almas E crânio de esqueleto íter Você coloca Bem assim, olha Como que é uma cruz Você só não coloca em cima Coloca uma cabeça aqui Outra cabeça aqui E outra no meio, né, galera? Eu não ia colocar Porque senão vai destruir o mapa Mas Eu faço tudo por Os meus inscritos, né? E olha aqui, ó A primeira Primeira coisa que ele vai fazer Ele vai Ele vai carregar Depois Quando ele carregar Ele vai explodir E vai começar a atacar A cabeça de explosões Por todo canto, galera Olha Irado, né, galera? Ele vai matar Todos que tiverem Em sua frente Irado, né, galera? O íter Você pode fazer Quantos você quiser Lembrando Areia de almas Crânio de esqueleto O íter Se não der pra lembrar, galera Você escreve Em um papelzinho Quando ele chega Na metade Ele começa a jogar O íter Por todo lugar, né, galera? Que é a própria raça dele O íter Deixa eu pegar aqui Uma espada Eu vou deixar ele Na metade do Vou deixar ele Na metade da vida Tá bom, galera? Olha, galera Eu já tô deixando ele Na metade da vida Volta aqui, o íter Volta aqui Te pego Me ajuda A gente não tá Querendo me ajudar Olha, galera Quando ele chega Na metade da vida Ele fica assim E fica jogando O íter Pra todo lado, galera Ele vai explodir tudo Quando batem nele Ele vai jogar o íter Olha ali Um íter Galera E ele tá Com espada Bom, galera E outra coisa Que eu vou ensinar Outra coisa, galera Que eu prometi Que ia mostrar Você tá vendo aqui Henrique tá usando Steve Não dá pra mostrar A roupa dele, né, galera? Agora Se você quiser Ver a roupa dele Você vem Aqui Aperta em opções Vem aqui Em perfil E aperta Apenas permitir Capas confiáveis E vai ver A skin de Henrique Que é o panda Tá bom, galera? E o vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Valeu! Se eu demorar Eles não vão me esperar Oh, 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 oh Como eu estou com uma grande euforia Alegria Oh, 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 oh Agora eu vou sair para me aventurar Aventura Aventura